O Trello é uma ferramenta que você pode utilizar o método Kanban, mas você pode utilizar para qualquer outra coisa. Colocar recados, lembretes, para gerenciar o trabalho de um time, para gerenciar e-mails, para gerenciar projetos, para fazer o que vocês quiserem, tá? Tem inúmeros modelos dentro do Trello que vocês podem usar, tanto para a vida pessoal de vocês, quanto para a universidade, para fazer um plano de estudos. O Trello é uma ferramenta bem antiga. Eu usei, em 2012, com times remotos. Então, os times, as pessoas, tinham suas atividades numa ferramenta, não precisa ser necessariamente o Trello, mas é bacana que, para você fazer uma reunião diária, você tenha as atividades de um time, as histórias do usuário, em alguma ferramenta. Então, você pode compartilhar tela, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui para vocês, é o compartilhamento de tela, do trabalho do time. E aí, é sobre isso que a gente vai conversar. A gente não vai conversar sobre as pessoas, né? O objetivo da reunião diária é olhar para o trabalho. A gente não vai conversar sobre as pessoas, né?